Bom dia, estamos junto da asenha do Sr. José Pegas, onde foram apreendidos dois traficantes por tráfico de lagostis. Junto a mim temos aqui a polícia que se encontra junto com os traficantes. Sr. Polícia, muito bom dia. Pode-nos explicar o que é que aconteceu aqui? Bom dia, hoje de manhã o que aconteceu aqui foi que eu andava aqui a fazer uma patrulha, uma patrulha, a ver turistas em Topless, que é a época deles. Mas isso não é proibido? Pois não, mas é bom perceber. É bom perceber. No entanto, vi um veículo bastante suspeito a cruzar comigo e pronto, como achei aquilo muito suspeito e muito carregado, muito fumarento, inicia logo uma perseguição. Mas essa perseguição foi concluída com êxito? Sim, com muito êxito. A polícia portuguesa é excelente naquilo que faz. No entanto, foi com muito êxito e pronto, foram apreendidas duas toneladas de lagostins. Todos se encontram bem, apenas dois têm as pernas partidas, mas da totalidade dos lagostins todos se encontram bem. Foram também metidas várias pessoas, mas pronto, a totalidade da operação foi um sucesso. O que é que tem a dizer às pessoas aqui da zona relativamente a este crime? Para começar, que lavem os dentes antes de dormir, que comam muita fruta e que se deitem sede, porque deitar sede e se entreguer dá saúde e faz crescer. Junto aqui, assim, temos os dois traficantes que foram presos mais recentemente, certo? Vamos aqui passar para junto. Tenha cuidado que eles são perigados. Muito bom dia. Podem nos explicar o que é que aconteceu e o que é que têm a dizer em vossa defesa. Bom dia. Nós somos inocentes. Somos inocentes. São inocentes. Exatamente. Mas estão presos. Não falamos sem a presença de nossa verdade. Ok. O senhor, aí do lado direito, pode-me explicar o porquê que eu usei esses óculos? Para hipotizar os lagostins. Hipotizar, eu vou usar-vos a falar. Então, como é que é? É hidrominário. Mas isto é para a televisão. Isto tem que ficar bonito. Mas o senhor disse que usei esses óculos para hipnotizar os lagostins, mas há pouco disse-me que estava inocente. Afinal, não somos inocentes. Ganhamos. Então, já que não são inocentes, podem-nos explicar como é que procedem a esta caça de lagostins nesta zona ribeirinha? Ora bem, é da seguinte forma. Lá para as 3 da manhã, um homem aparece aqui no boeiro do carágo. Um homem mal de ver. Aliás, não era outro dia este que eu lá vejo. Então, os senhores vivem junto a ti. Sim, sim. Nós estamos aqui vizinhos. Ora bem, eu chego, o lagostino está a dormir, eu começo a assobiar. Lagostinho, lagostinho, lagostinho! E ele sai de casa, assim que os olhos ainda meio fechados, aqui o meu colega vai por trás, há-lo com o pó no cu. O lagostinho atordou e já está. Mais um lagostinho. É desta forma. Muito simples. Para que é que são utilizados os lagostins no qual caçam? Ora bem, para comer, para vender. Os lagostins, é... Estes lagostins têm uma gordura que se torna muito saborosos. Ou seja, nós vendemos para todas as manhãs de esquerda do país. Na América. Também vendemos na América. Ah, pois é. Na América, sim. Já que estão muito a par da caça de lagostins, podem-nos explicar como é que está a fauna junto aqui? Está bem, a fauna está uma desgraça. Dinheiro para essas lontras. Começar a comer os lagostinhos, a comer os lagostinhos, a comer os lagostinhos, agora não há nada. Elas agora põem-se para aí a cagar, é só cacar os lagostinhos. Há rei no cuno, não sei como é que elas fazem. Antes, ainda bem, ainda bem que está mal, ainda bem que está mal, que vocês agora vão deixar de caçar lagostinhos. Não, 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 nós somos inocentes. Não é não, é assim, quem manda aqui é a autoridade. Vamos embora, pá. Não é não, vamos lá embora. Eu até tenho o cu sujo. Sei, sei, mas vai ali em todo o leitonho. Lá, segura aí. Lá para dentro. Lá para dentro, siga, lá para dentro. Lá para dentro. O que é isso? Apeito, homem. Apeito e nada. Foi tudo aqui do moinho do Sr. Pegas. Bom dia. Alô, guinho. Opa. Eu tenho o carro aí à frente, não é passar?